Thiago, e aqui o salário é bom, hein? A partir de 15 mil reais. Ô, filho, por que você não foi lá na casa do pai ontem? É, mas eu nem conheço o senhor. O que o senhor tá com essas conversas aí? Nem se você mora. Credo, filho, por que você tá fazendo assim com o pai e eu não te ensinei assim? Mas é teu pai esse senhor aí, Thiago? Não, eu nem conheço esse senhor aí, nunca vi. Inclusive, o senhor tá me atrapalhando. Eu tô numa entrevista de emprego que é importante pra mim. O senhor faz o favor, já vá indo pra lá, não me atrapalha aí. Thiago, eu tenho tua ficha aqui, o currículo, vou entrar em contato com você. E o salário, como eu já te falei, é bem bom e você vai morar na casa da empresa. Miguel, chega aqui. Faz o favor pra mim, vai atrás daquele rapaz que saiu daqui e presta atenção no que ele vai conversar com aquele senhor, que eu acho que é o pai dele e ele se desfez dele. Então, beleza, chefe, vou ver lá. Ô pai, ô pai, espere aí. Mas por que você fez isso, Thiago? Nem deu atenção pro pai ir lá? Mas você tá louco, pai? Olha o jeito que você vem vestido aí na frente dos homens, me faz quase perder a oportunidade de emprego e eu faço até quando não te conheço mesmo. Porque foi vestido assim que eu paguei tua faculdade. Pois olha, meu pai, o senhor pagou porque o senhor quis. Porque agora eu vou estar bem empregado, vou ganhar meus 15 mil por mês e não quero fazer quando nem conheço o senhor. Não quero nem ter ver mais. É louco, eu fiz tudo por você e você fazer isso comigo, mas o pai não carrega mágoa de ninguém. A hora que você quiser ir lá em casa, as portas estão abertas pra você. Pois olha, pai, agora eu vou ganhar 15 mil por mês e não vou precisar mais de você. E se o senhor precisar de mim, procure outro. Bem-vindo, Thiago. Tava esperando você aqui. Tudo bom, chefe? Então, agora tudo certo pra nossa vaga aí? Pra minha vaga de emprego? Você perdeu sua vaga, Thiago. Fiquei sabendo que o senhor Antônio é seu pai de verdade. Você se desfez dele. E na minha empresa, quem faz um papel desse com o próprio pai, não tem vaga. Eu quero que o senhor veja bem que aquele dia ele tava mal vestido e mal apresentado. E eu fiquei até com vergonha. Eu não queria perder a vaga. É genial. É, com esse seu comportamento, você perdeu a sua vaga. E quem vai ficar com ela é o seu pai. Mas como que pode isso? Eu tenho formação. Ele não tem formação nenhuma. O senhor veja bem, eu estudei. Esse homem nunca estudou na vida. Não tem um dia de escola. Você pode ter estudado, mas não tem hombridade. Coisa que seu pai tem de sobra. Ele não nega as origens. E gente assim que nós precisamos na empresa. E nós vamos dar curso pra ele. Vamos deixar ele pronto pra exercer a função. Mas bom, se é assim que o senhor pensa, boa sorte pra vocês. Aproveite um sem estudo, que pra mim não serve. E eu vou embora. Mas é verdade que eu vou ganhar 15 mil? Verdade, seu Antônio. Vai ganhar 15 mil, morar na casa da empresa. Diga aí pra nós, o que vocês acharam dessa atitude? Vale mais uma pessoa com diploma, porém que nega as origens? Ou uma pessoa simples, que é verdadeira?